O Seguro da Agricultura Familiar é um programa criado pelo governo federal para que o agricultor possa plantar com segurança. O seguro, ele cobre eventos climáticos, como seca, chuva excessiva, variação excessiva de temperatura, granizo, geada, e também cobre pragas e doenças sem método de controle difundido. Esse seguro é muito importante para o agricultor, porque se ele faz o investimento na sua lavoura e vem um evento desses e ele tem uma perda, ele vai ter dificuldade de pagar o financiamento no banco e vai ficar sem recurso para plantar na próxima safra. Então o seguro, ele dá esse apoio ao agricultor para que ele continue na atividade, continue produzindo alimentos, continue gerando produção e renda para a economia brasileira. A novidade que nós temos este ano no seguro é que a parcela de renda líquida segurável foi ampliada. Nós tínhamos um limite de 20 mil reais para renda líquida segurável e neste ano o limite foi ampliado para até 40 mil nas lavouras permanentes e nas olerícolas. Isso vai apoiar muito essas lavouras, nessa produção de frutas principalmente, as verduras, os legumes, todos esses itens que são importantes na alimentação do brasileiro, que também tem um impacto grande na inflação. Então o seguro vai apoiar todas essas lavouras. Para acessar o seguro, o agricultor deve contratar o crédito de custeio agrícola do Pronaf. Então em primeiro lugar ele tem que ter uma DAP, a DAP é a declaração de aptidão ao Pronaf, ele tem que ser um Pronafiano. Para ter a DAP ele deve procurar ou um sindicato rural ou a entidade de assistência técnica do seu estado. Aí ele vai obter a DAP. Em seguida ele vai ao banco, contrata o financiamento de custeio agrícola. E aí o seguro vem junto com o financiamento de custeio agrícola. E é importante também que o agricultor procure a orientação técnica antes de plantar. É importante que ele seja orientado sobre qual que é a melhor cultura ali para a sua região, para a sua propriedade, as tecnologias que são mais adequadas, para que ele tenha uma boa lavoura, ele possa produzir bem e até mesmo para que evite perdas, perdas que são evitáveis e que em muitas situações ele nem vai precisar do seguro. Mas se tiver um evento, uma coisa totalmente fora do seu controle, o seguro está lá para cobrir, para proteger o agricultor.